Olha, a gente já abre o programa de hoje tomando o que? Uma água de coco hidrata show. Porque hoje, sexta-feira e sábado, né? Tem pessoas que gostam de tomar um bom uísque purinho. Eu, pelo menos, o prazer que eu tenho de botar um uísque e uma água de coco hidrata show. Por quê? Porque ela é 100% natural. Do meu amigo Mário Mota. Tá aí o telefone, ó. 999-94-9698 e o outro aí, ó. Anotou? Olha, esse homem tem uma plantação de 15 mil pés de coco aqui na estrada de São José de Ribamar. Sabia? Lindo plantio. Muito bonito, né, Mário? E todo mundo que tá fazendo eventos, todo mundo que tá fazendo festa, todo mundo que tem um bar, tem um boteco, tem um hotel, tá comprando. Hidrata show. 100% natural. Essa é a água de coco, tá bom? Sem dúvida nenhuma, tá bom? Vamos abrir o programa de hoje com o Nordeste Mais, é? Você quer abrir com o Nordeste Mais? Então, vamos lá. Vamos experimentar bolinho de goma da tia Marlene. Vem lá direto de Maragogi. Rapaz, bolinho de goma é gostoso, meu amigo. Né, Henrique, né? Aquele bolinho de goma que a gente tritura no café de sol, tô com bucho de sol. Lá no interior é bucho. Aqui na cidade grande é barriga ou estômago, né? Mas bucho é bucho. Joga no ar. Bom, a noite caiu e a gente continua trabalhando. Olha só, Maragogi não é só conhecida pelas belas praias, pelos frutos do mar e pela bolachinha Maragogi, não. Se tem uma coisa que faz muito sucesso por aqui, é o bolinho de goma da tia Marlene. E é a tia Marlene que a gente vai conhecer agora. Vem comigo. A famosa tia Marlene. Olá, todo mundo? Como é que a senhora tá? Eu tô bem. E esses bolinhos de goma deliciosos? Maravilhosos. Tão tudo aí, ó. Vamos conhecer um pouquinho... Esperando. Vamos conhecer um pouquinho dessa história? Vamos lá. Vamos. Primeira coisa, que cheiro delicioso. Muito gostoso. Muito gostoso. Me diga uma coisa, vamos conversar sobre a história do bolinho de goma na sua vida. Como foi que começou? Como foi que chegou? Chegou que a minha mãe fazia pra cafezinho, só que ele não era pra venda. Mas hoje a gente faz pra venda, porque eu aprendi com ela. Então ela fazia receita pra vocês tomarem cafezinho em casa? Era. E aí quando foi que passou a ser a fonte de renda? Quando eu me casei, aí eu vim morar aqui, que eu morava num sítio. E daí foi quando eu comecei a fazer pra minha sobrevivência. E como é que foi o início? Como é que a senhora vendia? Olha, de início eu vendia nas portas, nas praias. Maragogi, Barra Grande, São José da Coroa Grande. A senhora foi bater em Recife? Tamandaré, Praia de Boa Viagem. Vendi muitos na Praia de Boa Viagem. E foi assim que a senhora foi ficando conhecida, então? Foi. Aí daí o povo, logo eu fiz os meus clientes, porque eu ia lá e fiz os meus clientes, mas Jesus ele escolheu tudinho e agora hoje eles quem vem, a mim. Aí hoje eu recebo todos os meus clientes na minha casa. E as meninas, como é que elas chegaram? São família? Tudo família. Começaram, tem duas ainda que foi do começo, do meu início. Quando eu comecei, até hoje ainda tá junto comigo. E já são quantos anos, Tia Marlene? 34 anos. 34 anos. Uma vida, né? Tia Marlene, me diga uma coisa. O que é que a senhora ainda espera desse negócio? Qual é o sonho? Olha, meu sonho é crescer. Só que eu andorinha só não faz verão. Mas, por enquanto, eu estou na benção, né? Fazendo meus bolinhos, dar a minha sobrevivência, a sobrevivência das meninas que trabalham comigo. E daí dá pra gente sobreviver. É o bastante. E todo mundo tá feliz. Todo mundo feliz. Tia Marlene, quanto tempo leva pra alguém aprender a fazer o bolinho e chegar nessa habilidade das meninas? Olha, elas são muito criativas. Quando elas começam, elas já vão começando a enrolar a massa com a tesourinha e a cortar e a ir aprendendo. Daí, elas vão criando os modelinhos. Cada dia, a cada momento, ela fica criando. Aí faz um de cada vez. Gente, vocês quando passar em Maragogi, vem aqui em São Bento visitar a Tia Marlene, comprar os bolinhos de goma, que é de primeira qualidade. Esse não tem igual. Tchau.